A CIDADE NO BRASIL 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 Oat, isso é o número. É um alívio. A CIDADE NO BRASIL 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 AVAIL CIDADE NO BRASIL Ah, alguém quer dizer? O que é? Salam conhece, quem é? Salam conhece Aqui também tem amigos Made Vlog Oficial A gente também, Made Então, a família de minha mãe e de bapã A parte de mempunyai conteúdo Youtube, content creator Então, aqui tudo tem Contém tudo tem conteúdo como o Bang Peddy, Bang Bobot, Bang Bobet, Bang Bobet, Sumatra Balantara, e Made Vlog Oficial. Então, teman-teman, cek-cente deles, que eles são os nossos filhos. Apesar de Bang Bobet, Bang... Sumatra Balantara, é meu irmão. Seu irmão Medi, é meu irmão. Seu irmão Bobet e o Bang Sumatra, é meu irmão sepupu. Então, teman-teman, cek-cente deles, que eles são os nossos filhos. Para mim, como eu, como eu, que eles são... É verdade, que eles são os nossos filhos. Eles não vão se preocupar com os nossos filhos, que eles são assim, que eles são as filhos de igrena, com os filhos, que eles são... 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 ajudámos... situation... se não é quando está em stuffs like você no, no, não é com a plantar mujeres mesmo es hora de nós um ca mas que quodeninha quando ele épertamente para estão neles�iquinhos e mais é que está está estimada Ah, que na cidade podia ser diferente, já sabemos que na cidade em São Paulo super nesse mundo, e mais esse dia sempre tem que às vezes de 100kg, e manutenção preferida é então agora está em seguida mais em diferentes que aqui, que é que sejam todos os EUA PEDENOS, Sejam todos os EUA PEDENOS, então alguém pode ver se sentirem. Então, agora eu soube obede, mas eu não, quer tudo ir lá? Ah, não, 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 não. É isso aí. Ah, não, não, não. Então, a gente vai lançar no vídeo, meu irmão. Espero que o solucionário não seja mais mais. Então, a gente pode tomar um pouco mais, né? Seu solucionário muito mais, talvez a gente pode comer fora. Tentamente o Pepa. E aí. óh a ah 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 Nadea queder com lhe para colocar nanti kita kenalin 11 biar lebih jrg man sekarang kita makan dulu ini krupuk-krupuk nih krupuk-krupuk rame dia sudah duluan raih sudah kebanyakan ngopi masalahnya tadi pas angin-angin tadi ngopi muito bom. Agora, nós queremos mais ou mais ou mais. Agora, nós queremos mais ou mais. A ver, a ser mais ou menos. A ser mais ou menos ou menos. Simponou é o primeiro, a ser da que a gente tem a gente que está aqui. Que a gente está aqui. Agora, a gente está aqui, Abang Sumatera Balantara. Mas é muito bem. Todos vocês já estão aí, muitos que sabem são que Ar, esse dia está aqui. Tinha um vídeo que está ali. Mas... Então, Alhamdulillah, já está terminado e agora... Agora está mais. Fã. Já está terminado. Então, eu conheço o meu irmão Bobet Petualang Bobet Petualang, ótimo Nhi, o meu irmão Fedi Não é assim mais, não é assim mais Nhi, você conhece o meu irmão? Made Made, o meu irmão? Made Vlog Made Vlog, aqui é Aqui tem meu irmão, meu irmão Conhecer de meu irmão Abão Sumatera Balantara Halo Itu ada Destia Destia itu udah ponakan saya ya bang ya Ponakan saya Kalau abang ini Abang Sumatera Balantara ponakan bapak Dan mereka itu bertiga Sama Ayu teman-teman Jadi bermalam di shelter ini teman-teman Shelter bambu Shelter bambu Bukan nyanyi, baik di gulung bambu Jadi habis makan, kita ngobrol-ngobrol Kumpul keluarga teman-teman Banyak yang diceritakan Banyak yang diceritakan disini Dan di sebelah sini itu ada juga shelter Bang Made Tuh, mantap Shelter kamu ditunjukkan juga Shelter saya enggak Enggak ditunjukkan Malulah Kala sama yang tua Kita mempedi Kurang kreatif Itu remang-remang Tuh, teman-teman Jadi sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu Mungkin di channel-channel lain itu Mau beraktifitas Di tengah malam Kalau bang pedi Saya rasa mau masuk-masuk hutan Ya bang pedi Bobor-buru Bobor-buru Jangan berani Berani amat disini Bobor-buru Kok abis gali Penamu Kadang bang bobot Kadang bang bobet Ditanyo Gitu Bobot-bobet Penamu Gitu Aka gali Tapi dilepah Bang pedi Bangun dulu Bening oke Oh ya ni guna bau lah Tadi Ini Tidak ada Tapi kalau tadi Tidak ada Masuk Kalau angin lah Sudah keceng Macam dunia Angin lah keceng Tukan Bawa Iyo Beli daun Selesai Kucu yang pandai Nenu Pas Angin Tulum Suwabu Datang Tidak ada Dekat Minang Bukan Tidak tahu Yes Sekarang Nenu Kesayangan Buk detail Informasi T beard Karena Jauh Nenu Uwuk Buk oh dikabar mungkin sibuk Megan oi agan today Oh Alcarim aria- harin muito bom um kacau soal abis que eu uso terus hehehehe botak hayotas hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe morro é é a é é a é é é é é é é que não tem nada. Não tem nada. Mas os aqui na rua. A pergunta é de Bengkel. Mas em casa... Acho que não tem nada. Mas de verão... Mas aqui na rua... Vamos lá... E aqui... E aí... Não tem nada. se a virgote scavenção a vergonha já virgonha porque fatia não temos tenho ocorão am8 n коп não foi para-porão seris olha aurus tem barra sou uma o homem é não há o filho que eu não sou que ele não sou que não sou que ele me engança que eu não sou que eu também não me in vicious afanada eu não sou você aí o o o o o o o assim ai então, Alhamdulillah hoje ficou pela hora já ficou até de tarde já estava na hora já está morto já estava na estirada atos pedem-pensão já estava tendo já estava tendo já estava tendo então, todos os vamos já estava dormindo então, eu ainda mais gostou do nosso há muito tempo acabou de estirar fica muito tipo como é o pede? se não tem mais um mês? não, não tem mais então, é o que parece que é que está começando a padar então, a gente vai cair porque, quando api é muito importante já sonho O que é isso? Vamos lá. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.